Música Eu desejo a todas as mães do nosso estado tudo de bom, tudo de maravilhoso visto que são as mães que educam a gente, que nos educaram a minha mãe, inclusive, quero mandar um abraço e um beijo especial para ela a dona Mary Allen e desejar tudo de bom, tudo de ótimo porque são as mães que motivam, as mulheres que motivam o nosso país, o nosso estado e o nosso mundo Música